O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, foi homenageado pelo Tribunal Superior Eleitoral. No evento, autoridades exaltaram a democracia. Paola Cuenca. Na noite desta terça-feira, o presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, recebeu uma homenagem dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Ele foi condecorado com uma medalha da Ordem do Mérito Assis Brasil, uma comenda de ordem em Gran Cruz que é entregue pelo Tribunal Superior Eleitoral a pessoas que fazem ou fizeram diversas ações em defesa a favor da Justiça Eleitoral. O plenário do TSE já havia aprovado essa homenagem a Rodrigo Pacheco ainda em outubro do ano passado, mas essa entrega, de fato, apenas aconteceu na noite desta terça-feira. Diversas autoridades dos três poderes estiveram presentes. Alguns exemplos são os ministros de Estado, ministro da Defesa José Múcio, ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino, também os senadores Renan Calheiros, Marcelo Castro, também a presença do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do senador Davi Alcolumbre e ainda ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, como é o caso do ex-ministro Ayres Brito e atuais membros da Suprema Corte, como o ministro Luiz Fux e o ministro Edson Fachin. Nos discursos a respeito de toda essa homenagem a Rodrigo Pacheco, Carmen Lúcia, ministra tanto do Tribunal Superior Eleitoral quanto do Supremo Tribunal Federal, discursou dizendo que Rodrigo Pacheco é um amigo da democracia. Quem também teve um discurso em uma linha parecida foi o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Ele disse que o Rodrigo Pacheco é um grande defensor do Estado Democrático de Direito. Em todas as homenagens, foi ressaltado o quanto o Rodrigo Pacheco teve um papel crucial na defesa da democracia, principalmente durante um período tão conturbado como o das eleições de 2022. No seu próprio discurso, o Rodrigo Pacheco fez a defesa a respeito da justiça eleitoral, da confiabilidade das urnas eletrônicas e ainda disse confiar no avanço da sociedade brasileira. Ele disse em certo momento que, para a democracia se fortalecer, ela depende igualmente de decisões que garantam justiça social, igualdade de oportunidades e o restabelecimento da dignidade das pessoas. E que, neste sentido, ele enaltece os programas sociais que estão sendo reformulados, como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida, com o objetivo de proporcionar aos brasileiros uma renda mínima e moradia, direitos sociais básicos e essenciais para uma vida digna. Nesta quarta-feira, as ministras do Supremo Tribunal Federal, tanto a ministra-presidente, ministra Rosa Weber, quanto a ministra Carmen Lúcia, recebem convidadas no STF para debater, inclusive, o papel da mulher, retrocessos que foram testemunhados ao longo desses anos e também avanços. Entre as convidadas está a atriz Regina Cazé. Paola Cuenca, de Brasília, para o SBT News. Só para a gente pontuar um desses episódios aí que foram citados de defesa da democracia por parte do senador Rodrigo Pacheco, um dos mais marcantes foi quando ele negou um pedido apresentado pelo então presidente Jair Bolsonaro para que fosse um aberto um processo que poderia levar ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, hoje presidente do TSE. Jair Bolsonaro, hoje presidente do TSE.